Você que traz as mais belas histórias para mim E que me ensina a descobrir que o mundo é lindo assim Em suas páginas eu sei vou encontrar Um milhão de maneiras de sonhar É só acreditar Você que me ensina tudo o que eu quero aprender E que me leva a viajar por onde eu nunca andei Por reinos encantados Lugares que são mágicos E todos eles vão me convencer Você é o inseparável O amigo mais notável Meu companheiro mais fiel Meu pequeno livro Meu amigo Tudo que eu sei Eu devo a você A feira de leitura é uma atividade que faz parte do calendário anual do Arvense Vamos conferir? Aqui no pátio é onde acontece a maratona de leitura E as crianças leem com seus familiares e amigos Eu achei sensacional a iniciativa do colégio Tanto para a interação dentro de casa A gente construir um brinquedo Hoje nesses tempos de capitalismo selvagem As crianças só pensam em comprar, comprar, comprar E ele vê o pai e a mãe fazendo um brinquedo E aquilo antes de ser só material reciclado E aí de repente se transformar No caso dele foi um dinossauro Foi sensacional Depois a vinda dos pais no colégio Apresentar para as crianças em sala de aula Um brinquedo Foi sensacional também Porque os filhos se sentem muito lisonjeados Com os pais em sala de aula Eles estão aprendendo o valor Que é uma construção conjunta Hoje foi um dia muito especial Com a presença de familiares e amigos dos alunos Todos colaboraram e contribuíram para essa grande fé É um evento muito importante Muito engradecedor para as crianças Para a gente também como pai E é a iniciativa de fazer os brinquedos de sucata E de ter essa interação das crianças É bem legal Vai ajudar muito a crescer essa vontade das crianças para ler No meu caso aqui especificamente Ainda é mais emocionante, mais legal ainda Porque eu fui aluno no Arvense Eu estudei no Arvense durante muitos anos E agora meu filho está no Arvense Então a gente está continuando Essa parceria, essa coisa que deu muito certo Eu agradeço muito Por ter estudado aqui no Arvense E ter a oportunidade de colocar meu filho E ver ele crescendo aqui E tendo os ideais Toda essa estrutura E os ensinamentos que o colégio dá para ele Mais legal da Feira do Livro é que compartilhamos ideias E criamos brinquedos recicláveis Tipo esse Minha filha Amanda está aqui já no Infantil 2 Com a tia Cleide A gente está aqui numa sala que não é a dela Mas essa festa foi feita para isso Esse encontro maravilhoso literário O Arvense vem estimulando cada vez mais a leitura Esses projetos sociais A gente faz parte deles Eu estou aqui com um jacaré maravilhoso Que foi inclusive uma grande amiga que fez Para mim é uma obra de arte Então é muito bom ter contato com várias salas Várias barracas feitas com tanto carinho Com tanta criatividade Minha filha está aqui atrás lendo Participando desse momento maravilhoso A gente tem o hábito de leitura em casa Participamos do projeto Mala de Leitura Ela adora livros Onde a gente chega ela sempre se interessa por livros Isso é muito importante E essa feira é o momento de a gente conseguir trabalhar os valores Para as crianças Que eu acho que isso é a principal importância Nessa fase principalmente da infância Da primeira e da segunda infância Eles precisam ter contato E precisam vivenciar a parte prática Não adianta só você falar A gente precisa criar momentos de vivências E aqui é muito importante Eu estou aqui em uma sala maravilhosa Super decorada Que você sente o carinho e a amorosidade Das pessoas que fizeram isso Da escola Então esse projeto é maravilhoso Estamos aqui vivenciando isso Todos os pais, todos os amigos Todos os professores Que contribuímos para essa festa linda Ser realizada Eu estou agora na barraca do Infante 5 E estou fazendo um tererê Eu gostei muito Eu estou gostando muito da feira de leitura Acho que o projeto é muito interessante É a nossa barraca do Pelourinho Nós montamos com muito carinho Com a intenção de arrecadar Alguma quantia que possa ser utilizada Para a Ilha do Bananal, lá em Tocantins Com o intuito de ajudar aquelas crianças Então eu acho que o projeto é muito lindo A feira de leitura está de parabéns Estou aqui com a Luísa O que o primeiro ano fez de especial para a feira de leitura? A gente fez quadros em sala com os amigos Um com a família A gente observou as obras dos artistas brasileiros Você está gostando? Sim Esse trabalho da escola é muito interessante Estimula muito as crianças A gente nota pelos trabalhos que estão lindíssimos Desenvolve muito a habilidade das crianças Eu acho muito importante isso Bernardo, o que o segundo ano fez de especial Para a feira de leitura? Nós fizemos quadros, bonecas Vazes de flores, aviões Essas coisas São feitas à mão Agora eu estou na barraca do terceiro ano Heitor, o que vocês fizeram de especial para a feira de leitura? Bom, a gente fez uns marcadores de texto com o papel Nós escrevemos uma frase Colocamos o barbante E os detalhes sobre a professora que fez Mariana, você está gostando da feira de leitura? Aham Eu tenho muitas barracas legais Eu já fui em quase todas Mas a que eu mais gostei mesmo foi a nossa Foi legal fazer o porta-retrato Compartilhar momentos com a família? Foi Eu fiz com a minha amiga Giovana lá em casa E a gente mexeu muito com tinta E eu me sujei demais Eu adorei Estou aqui com a Júlia O que o quinto ano fez de especial para a feira de leitura? A gente trouxe vários jogos eletrônicos A nossa feira é de astronomia e tecnologia A gente fez lá fora Colocou vários livros sobre os astros no chão Fez em cima os planetas feitos à mão A gente trouxe comida, livros, DVDs de bis Foi muito legal Agora eu estou com o Maurício Leite Criador das malas de leitura Como surgiu a ideia De Do projeto Como surgiu a ideia do projeto? Qual projeto? Da mala de leitura Porque a mala Ela viaja, né? Você põe o livro dentro E ela anda de sala em sala Então É uma forma de fazer muitos livros chegarem A lugares A muitas leituras Sem ter que mandar muito livro de cada vez Manda um pouquinho Todo mundo lê Vai para frente Não é assim? É ficar mais fácil Você é aluna aqui da escola? Sou Então eu quero te fazer uma pergunta Você gosta da mala de leitura? Sim Você gosta da feira de leitura? Sim Ah, então Também é um trabalho meu com a escola Você leu a história ali na maratona? Eu ainda vou ler com o meu pai Qual a história que você vai ler? Alfinete, o porco espia Alfinete, o porco espia É engraçado? É um porco espinho Que ele não consegue controlar seus espinhos E ele fica longe de seus amigos Ah, que bom E você preparou essa leitura com seu pai? Sim No meio do jogo de futebol Quando ficava empolgado demais Alfinete acabava por soltar espinhos Em quem estivesse por perto Era um problema Qual livro você mais gosta? Difícil dizer Porque eu gosto de muito Hoje eu comprei um livro ali De uma história É... Japonês E estava escrito em francês Porque eu estou estudando em francês Eu gosto sempre do último, né? Ali Na maratona Eu já ouvi muitas histórias hoje Também que eu gostei Umas eu nem conhecia Mas assim... É... A escritora que eu mais gosto de ler Por exemplo É a Silva Ortoff Que tem histórias engraçadas Uma bruxa que vira fada Depois vira bruxa Sabe, assim... A história é mais engraçada Como é fazer a feira de leitura? Daqui na Aventa Ela é diferente das outras feiras Que... Que as outras feiras sempre vende livro, livro, livro Aqui vende livro usado, barato, né? E... Mas vende outras coisas Por exemplo A sua turma Fez barraca do quê? Fez barraca de porta-retrato De fotos Brigadeiros Bombons Livros Livros Então, eu comprei livro lá É Você estava lá A hora que eu comprei Sim Não foi? Foi Dois reais Comprei de você Muito bom aquele livro Eu vou levar para casa para estudar Porque está em francês Então, você poderia deixar uma mensagem Para as crianças aqui do Aventa? Posso deixar uma dica Ao invés de uma mensagem? Sim Então Lê sempre Lê tudo Porque A pessoa que lê Vai mais longe E... Sabe mais das coisas E a leitura pode ajudar muito a gente Pela vida fora Então Se existe uma mensagem Uma dica é essa Vamos ler sempre Né? Sim Obrigada A dança da criançada Quero ver quem sabe dançar A dança da criançada Quero ver quem sabe dançar E essa foi a segunda-feira de leitura do Aventa Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijo Tchau 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 E aí